Fala rapaziada boa, isso ai galera, estamos aqui nas rolinhas, cheguei um pouco tarde, mas vamos esperar eles aqui galera, estamos aqui montando equipamento, suporte, isso ai galera, nós também estamos aqui comendo aqui o mingauzinho, o mingauzinho aqui para ficar mais forte, vamos dar um salve para nosso amigo Riquel Mingauvão Teixeira, um abraço para nosso amigo Riquel Mingauvão Teixeira, isso ai galera, vamos aguardar aqui, vamos ver se eu bate asas para ali, a gente vai dar uma esperada aqui. Derrubei, bem em cima do peito, tiro o ré, foi certeiro. Quase rapaziada, 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 o sol está atrapalhando demais. O sol está me atrapalhando. Eita, o sol está demais, o sol está me atrapalhando. O sol está me atrapalhando demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentei efetuar o disparo nela, a carabina tava sem chumbo. Aí eu vou aqui efetuar o disparo nela aí, cara. Tem gaia no meio, mas vamos tentar, né? Ela aí, ó. É isso aí, rapaziada. Finalizando a caçadinha por aqui, galera. Caçadinha rápida. Cheguei aqui tarde. Cheguei lá no postar, vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Ela ainda rendeu ainda um... Um galce. Um rolinho e um rabudão gordo. É gordo mesmo, galera. Ele é macho. Viu? Macho mesmo. E ó a gordura. Gordo, gordura, gordura. Rabudão aqui pro assado. Isso aí. Acabaram de chegar ali em casa, beleza? Um abraço aí a todos. É isso aí.